Meu nome é Tito Ferrara, tenho 32 anos, sou de São Paulo, nasci e cresci aqui em São Paulo. Sempre fui aquela criança que desenhava, né, acho que como a maioria das crianças, só que eu não parei, sempre fui desenhando sem parar e também tive muito incentivo da minha família. Isso foi evoluindo, evoluindo e eu sempre soube que ia trabalhar com arte de alguma forma. Eu sempre gostei de trabalhar desenhando pessoas, né, de forma humana. E quando eu viajava, eu sempre fazia o desenho de alguém, conhecia alguém no bar e amigos, eu fazia desenhos no Moleskine e eu percebi que ficava um pouco vazio. Só a imagem não retratava toda aquela troca que eu tinha tido com a pessoa. E eu fui fazendo essa fusão de texto e imagem. Tanto o Believe in Your Dreams quanto o projeto social, acho que partiu disso. Por trás de cada retrato tem uma história. O convite que eu tive da escola foi através de uma professora, um colégio público. Corri no mesmo dia na escola para conhecer ela. E a gente, em vez de pintar uma parede, a gente desenvolveu mais o projeto. A gente fez essa parede, a gente fez workshops, umas oficinas com as crianças. Eles falaram sobre arte de rua e o grafite. E no final eu fiz um painel, onde eu tentei retratar um pouco da vivência que eu tive lá durante esses meses que eu passei com as crianças. Depois desse projeto, fui convidado para fazer um projeto muito parecido na África, na Angola, mas especificamente em Luanda. Um projeto em uma escola também. E eu quero dar continuidade com esse projeto. Não necessariamente social, não necessariamente em escolas, mas retratando projetos, retratando histórias de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. A Bienal, ela não acontece sempre no mesmo lugar. E aqui no Memorial da América Latina é a primeira vez. Rolou o convite para mim, fiquei super feliz. E daí eu fiquei pensando o que eu poderia usar de temática. E eu quis fugir um pouco do trabalho que eu já faço. O que me ocorreu foi fazer a lenda amazônica da Yara, que é metade peixe, metade mulher. Que ela canta e leva as pessoas, os homens, para o fundo do rio. Como se ela pudesse dominar eles de alguma forma. E foi isso. Eu vou estar no espelho d'água, vou fazer essa instalação no espelho d'água e vou tentar retratar essa lenda amazônica. A exposição vai rolar do dia 6 ao dia 28 de outubro. É aberto, é de graça, quem quiser vir aí.